e aí pessoal do canal curilhas estamos de volta para mais um vídeo hoje o vídeo vai ser curto vídeo muito curto hoje hoje nós vamos mostrar para vocês a nossa loja no mercado livre já terminamos agora nós temos vários produtos nós vai divulgar para vocês e antes nós vendia nós temos um ano de mercado livre já e antes nós vendia mas agora nós temos muito mais produtos então vamos divulgar então já escreva isso aí deixe seu like nesse vídeo então vamos para a tela do computador bora aí vou mostrar pra vocês que agora já viu né escreva-se aqui já está no computador aparecendo aí você escreveu canal coringa agora vamos lá tá aqui o primeiro anúncio nosso carretil é uma pipa 18 reais só 18 reais ó isso é preço bom eu vou deixar o link da nossa loja de mercado livre todos os produtos que nós vendemos no mercado livre aqui o carretilha th games em breve nós vamos vender tem console também prestation e xbox em breve ano que vem janeiro ano que vem janeiro janeiro agora já tô em diazinho janeiro aí ó carretilha th games já vendi quatro dela já muito boa carretilha caixa de som 23 99 só é o mercado livre ó frede super barato também mas é de minas gerais que se é de outro lugar frede barato nós estamos em caixinha de som 23 aqui ó pendrive em 20 e 21 só 21 reais de 4gb aí ó foda pipa também vendemos atacado a partir de 25 pipa nós vendemos eu só tenho anúncios com 50 e 100 pipa aqui no mercado de vídeo mas só se eu comentar aqui embaixo do anúncio 50 e 100 que eu faço um anúncio de 25 para vender aqui ó 37 é algo com 50 unidades é 50 centímetros muito barato mas é só a partir de 25 unidades menos de 25 eu não vi é pipa 55 centímetros do biquinho 100 pipa com 87 só barato só aqui ó na TH Games em breve venderemos consoles aí ó frete para todo o Brasil 23 reais o pack e sedex 45 lá pipa só para as pipa os outros é por conta do mercado livre ou não só aqui tem uns mais pipa pico de 15 50 centímetros 75 reais 100 e é isso passa lá na nossos anúncios do mercado livre compra lá inscreve aí no canal também deixa o like aí nesse vídeo para ajudar nós aí no canal e aqui ó vocês veem que nós somos confiáveis eu já vi um ano vendendo no mercado livre todos os cobradores que compram o nós aqui é o que deixou o comentário lembrado nós já vendemos mais que isso deixou o comentário ó produto produto e vendedor 100% recomendo bom vendedor produto bom chegou rápido muito bom recomendo o daqui eu leio e não quis mais depois desistiu então tá bom e é isso todos que compram o nós tem uma só vocês entra lá e vê os comentários de quem comprou fala bem de nós e é isso nós entrega o produto certinho se não entregar você pode comentar nesse vídeo aqui ó se eu não entregar o produto dentro do prazo eu te dou outro pra compensar dentro do prazo de entrega fechou é isso então entra lá no mercado livre e passa lá na nossa loja falou valeu escreve aí deixa o like valeu e vamos 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 A CIDADE NO BRASIL